Você sabia que a gente pode mover um barco usando só um pingo de detergente? Oi, eu sou a Júlia e hoje eu vou te ensinar a fazer um motor de detergente para mover um barco de papel. Mas antes, curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você não perder nada. E se você quiser mais, você pode fazer parte do nosso Clube do Cientista Criativo e receber mensalmente na porta da sua casa experiências de robótica, biotecnologia e muito mais. É só clicar no link que está na descrição desse vídeo ou apontar o seu celular para a tela para o QR Code que está aparecendo agora. E se você utilizar esse cupom de desconto que está aparecendo aqui na tela, você vai ganhar 10% de desconto na sua compra do seu primeiro mês. Vocês lembram o que a Carol falou no vídeo da água viajante? Que as moléculas de água ficam juntinhas, assim, de mãos dadas por causa da coesão? O que ela não falou é que essa coesão fica muito maior na superfície da água, formando o que a gente chama de tensão superficial. E é por causa dessa tensão que os mosquitos conseguem andar em cima da água. Mas se a gente quebra essa tensão, a gente consegue fazer um motor para mover um barco de papel. Pega o seu colher de salva-vidas. Primeiro você tem que fazer um desenho igual esse aqui, ó. De uma casinha com um buraquinho no meio, tá vendo? Agora você vai cortar. Nesse momento, peça ajuda para um adulto, tá legal? Depois que você cortar, o seu barquinho vai ficar mais ou menos assim, ó. Com esse formato. Agora você prepara um recipiente, tipo uma forma, coloca bastante água, tá? Mas não deixa transbordar. Eu vou colocar o meu barquinho, ó, bem aqui no início, ó, do meu trajeto. E a ideia é que ele ande para frente, tá bom? Depois eu vou pegar o detergente e vou colocar um pouquinho, depois que estiver na água, aqui em cima. Vamos lá? Primeiro bota o barquinho na água e posiciona ele. Agora eu venho, é só um pinguinho, hein? Mirando aqui, no centro. Mas como que isso aconteceu? Imagina que a água é uma bexiga cheia de ar. E o nosso detergente, uma agulha. Vocês já viram uma bexiga estourando? Em câmera leão do... A agulha é bem mais dura do que a borracha do balão, não é? Então, a tensão superficial da agulha é maior que a do balão. E quando a gente encosta um no outro, o balão estoura e toda a sua superfície se mexe muito rápido. É exatamente isso que acontece com a água. A tensão superficial do detergente é maior do que a da água. E assim, ele estoura a superfície da água e faz o nosso barquinho se movimentar. E a gente chama isso de efeito Marangoni. E esse efeito tem esse nome porque quem conseguiu descrever ele lá no século XIX foi um físico italiano chamado Carlo Marangoni. E graças a esse efeito, quando as moléculas da superfície da água se movimentam, elas puxam o nosso barquinho junto. E se a gente quiser que o nosso barquinho continue se movimentando, é só pingar mais gotinhas de detergente atrás dele, não é legal? Quem diria que podia existir tanta ciência por trás de um ingrediente tão simples como detergente que a gente encontra na pia de lavar louça da nossa casa. Viu como é fácil aprender sobre ciência e tecnologia dentro de casa? A gente se vê no próximo episódio. Tchau!